E aí, pessoal, beleza? Seguinte, hoje vamos fazer um vídeo que ele é um pouquinho mais diferente do que a gente vê no ensino médio, tá? Porque esse assunto aqui, normalmente, a gente vê mais a nível superior. Então, eu vou dar mais uma pincelada, a ideia é mostrar a equação final para vocês e mostrar que existe essa possibilidade, beleza? Então, hoje a gente vai fazer aqui um pouquinho da parte de cinética química. A gente já vai fazer a parte 12 e aqui a gente vai falar da equação integralizada de uma reação de segunda ordem. Porém, não é aquele que a gente usa concentração de A², e sim concentração de A elevada a 1 e concentração de B elevada a 1, beleza? Então, olha só, basicamente, transformações de segunda ordem são transformações químicas que respeitam o tratamento matemático e vão mostrar uma dependência quadrática dos reagentes ou uma dependência direta com dois reagentes. Então, a gente pode ver que, a partir da reação de segunda ordem, nós podemos ter duas variações. No vídeo passado, eu comentei isso aqui, quando a gente trabalhou a reação do tipo A². Então, no vídeo passado, a gente trabalhou isso aqui, onde menos D de A dividido por Azinho dt vai ser igual a K, concentração de A², concentração de B elevada a zero. Hoje, nesse vídeo, a gente vai trabalhar com a versão mais complicada de uma reação de segunda ordem, que é essa daqui. menos D de A dividido por Azinho dt vai ser igual a nossa constante de velocidade vezes a concentração de A elevada a 1, vezes a concentração de B elevada a 1, beleza? Então, o que é que vai acontecer aqui? A gente não consegue trabalhar com essas duas variáveis, né? Então, basicamente, o que nós vamos fazer é integrar essa reação e ir escrevendo a concentração de B em termos da concentração de A, tá? E pela estequiometria da reação, nós vamos ter essa seguinte relação aqui, ó. Concentração de B menos a concentração inicial de B, dividido pela concentração de A menos a concentração inicial de A, vai ser igual a Bzinho sobre Azinho. Ou seja, a variação da concentração de B dividido pela variação da concentração de A vai ser igual ao coeficiente estequiométrico de B, dividido pelo coeficiente estequiométrico de A. Se a gente desenvolve melhor essa equação aqui e abre ela, nós vamos chegar nessa relação aqui, ó. Vamos ter que a concentração de B vai ser igual a concentração inicial de B menos Bzinho dividido por A, né? Vezes A elevada a menos 1, vezes a concentração inicial de A mais Bzinho dividido por Azinho, vezes a concentração de A, beleza? Beleza? Ok. E aí, pegando essa reação aqui, nós vamos fazer o mesmo procedimento, o mesmo desenvolvimento que a gente fez para as reações anteriores, né? Então, a gente vai pegar esta equação aí, menos D da concentração de A, dividido por Azinho, Bt, igual a K, vezes a concentração de A elevada a 1, vezes a concentração de B elevada a 1. Tudo que é concentração, nós colocamos o lado esquerdo dessa reação. E o que não é concentração, colocamos o lado direito. E aí, nós vamos ficar desse jeito aqui, ó. D de A, dividido por concentração de A, vezes concentração de B, vai ser igual a menos Azinho, vezes K, vezes Δt, tá? Temos aqui uma versão diferencial dessa equação. Mas a gente, para poder resolver, tirar essa diferencial, nós vamos aplicar a integral dele. E quando a gente aplica a integral, vamos ter que a integral de Azinho, desculpa, da concentração inicial de A até A, de 1 sobre A, concentração de A, vezes concentração de B, vezes D de A, vai ser igual a integral de T1 até T2, de menos Azinho, vezes K, vezes Δt, tá? E aí, o que é que vai acontecer aqui? Qual é a grande sacada e por que a gente fez aquilo dali na expressão anterior? Essa concentração de B, nós vamos substituir por aquela expressão desenvolvida anteriormente, tá? E quando a gente faz isso, nossa integral vai mudar, ela vai crescer bastante, vai ficar na forma de a integral de concentração inicial de A até A, de 1 sobre concentração de A, vezes aquele parâmetro todo, né? Que é a concentração inicial de B, menos Bzinho sobre Azinho, vezes concentração inicial de A, mais Bzinho sobre Azinho, vezes concentração de A. Tudo isso, D'A igual a menos Azinho, K integral de T1 até T2 de DT, tá? Cara, vê que é muita coisa, né? Cara, eu preciso saber tudo isso. Não, relaxa aí. O que é que eu quero mostrar para vocês? A expressão final, a resolução dessa equação, tá? Então, é com essa expressão que eu coloquei aqui agora para vocês, essa daqui, que a gente vai resolver as equações desse tipo, né? Onde eu tenho a reação de segunda ordem da concentração de A elevada à primeira, vezes concentração de B elevada à primeira. A gente resolve ela como sendo 1 sobre Azinho, concentração inicial de B, menos Bzinho, concentração inicial de A. L'N de concentração de B, vezes concentração inicial de A, dividido pela concentração de A, vezes a concentração inicial de B. Tudo isso é igual a KΔT, beleza? Então, se você pega essa expressão aí, você consegue encontrar as concentrações de A e B em um determinado tempo. Ou você consegue saber quanto tempo vai se passar para você ter uma determinada concentração de A ou a determinada concentração de B. Não é uma das expressões mais usuais, mas ela existe, é possível de resolver e ter resolução para vocês. Beleza? Então, galera, por hoje é isso, tá? Qualquer dúvida ou pergunta, vocês podem botar aí nos comentários, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.